Oiê pessoal, sejam bem-vindos à Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, corre aí porque tem feirinha no Roblox. Esse aqui, gente, já é o segundo item que a gente vai ganhar no mapa. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, comenta e compartilha. Dá uma passeada por aí, porque eu já fiz o vídeo de como pegar aqui, ó, esses óculos roxo. E agora, pessoal, nós vamos pro segundo item, que é a máscara. Uma máscara de gás bem legal. Então, rodinha no pé. Bom, pessoal, essa aqui foi a primeira parte que a gente construiu e ganhamos o óculos. Agora, vamos pra segunda parte. Eu já farmei um dinheirinho aqui, gente, pra dar uma agilizada aí no nosso vídeo. e vamos lá agora. Espero que dê, né, gente? Porque... Vamos lá. Agora é só... Vamos gastar tudo que a gente já juntou. Tuf, tuf, tuf. Vamos só... Rodinha no pé. Olha. Gente, eu adoro ver isso aqui, as coisas criando forma. Olha isso, que legal. Vamos correndo aí. Vou pegar mais dinheirinho, né? Porque dinheirinho é dinheirinho. Olha que legal. Vou vir aqui. O que mais tem? Tem máquina de dinheiro. Vou fazer aqui. Agora vou pra essa outra parte. Vou vir pra cá também. Olha que lindo. Opa, hot dog. Nossa, mas é enorme, gente. Bem legal o jogo. Pessoal, não é difícil. Só leva, assim, um tempinho. Então, agora eu já tô aqui em cima, ó. E aqui... Olha! Pega o dinheirinho. Gasta o dinheirinho. Vou pular aqui pra... Aí... Aqui... Pegar mais dinheirinho. Olha, gente, viu? Tem comida. Já tá valendo. Tem comidinha. Os bancos. Beleza. Puxando aqui. E aí... Aqui e aqui. Tudo certo. Opa, tem um outro aqui. Vou descer. Vamos lá, gente. Olha que lindo. Gente, os espacinhos estão bem legais. Aqui. Aí, gente, dançando, se divertindo, comendo. Agora nós vamos descer. Pra cá. E pra cá. E esse aqui. Olha. Olha. Vou botar aqui. Gente, olha isso. Que loucura. Muito legal. Tá me mandando lá pra... Opa. Pra cima. É dinheiro, gente. Farma aí, porque... É dinheiro. Tem outra parte. Uau. Olha isso, gente. Olha que lindo. Já gostei disso aqui. Muito lindo. E agora? Agora eu não sei. Vamos descer. Tô perdida, gente. O negócio é enorme. Tá. Vem aqui. Vou pegar um dinheiro, né? Porque eu gastei. Vou fazer isso. Essa parte aqui. Ui. Tem mais. Meu rico dinheirinho. Mas vale a pena gastar o dinheiro, gente. Olha. Que legal. Aqui, aqui. Eita, que negócio não acabei. Tem uma ponte. Vou pro outro lado. E vamos que vamos. E aí, que legal. E aí, que legal. E aí, que legal. Nos. Tuf, 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 tuf. Gente, olha isso. Que lindo. Olha que esses eventos do Roblox estão dando show. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Olha que pau. Essa plataforma. Olha, pessoal, quantas construções nós fizemos E aí, chegou aqui nessa parte do pau E é desse minigame que a gente precisa pra ganhar o item Vamos pisar aqui, gente, ó Nesse aqui, aqui, gente, tá o nosso segundo item grátis E agora, pessoal, nós temos que acertar aqui no TAP Onde tá escrito, clicando nele Se não conseguir, volta de novo A gente tem que fazer isso até chegar no 10X Então, bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Aê, pessoal, conseguimos aqui, ó Chegamos no 10X Conseguimos aqui o emblema Bora conferir lá no nosso inventário Chegando aqui, pessoal, no nosso inventário Nós vamos vir em acessórios Rosto Tá aqui, gente Olha que máscara bonitona E fica ligadinho aqui na Polilândia E eu espero vocês pro próximo vídeo Até lá, pessoal Tchau 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 Tchau